Hoje o presidente Jair Bolsonaro estará nos estados do Paraná e Santa Catarina. Primeiro, ele vai estar em Cascavel para a inauguração do Centro Nacional de Treinamento de Atletismo e é pra lá que vamos agora ao vivo falar com o repórter Dimas Soldi. Oi Dimas, bom dia! Oi Renata, bom dia, bom dia pra todo mundo. Olha, tudo pronto para essa cerimônia de inauguração que começa daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. O Centro Nacional de Treinamento de Atletismo, aqui de Cascavel, é o primeiro do tipo em toda a região sul e é considerado um dos mais modernos do país. São quase 8 mil metros quadrados com arquibancada, alojamento, pista de atletismo completa e emborrachada e também pista coberta. Ontem, a ex-atleta campeã olímpica Mal Reimad esteve por aqui e aprovou o novo centro. Ela, inclusive, participa daqui a pouquinho dessa cerimônia de inauguração. O investimento do governo federal é de 15 milhões de reais. E daqui a pouco, mais tarde, o presidente Jair Bolsonaro segue para Florianópolis, em Santa Catarina, onde ele participa da cerimônia de entrega de veículos da Mob Suas. Vamos ver na reportagem. Neste Centro de Referência Especializado de Assistência Social, em Florianópolis, são atendidas, em média, 400 pessoas por mês. Mas, por conta da Covid-19, grande parte dos serviços hoje é online e o espaço fica, sim, vazio. Para evitar a aglomeração e chegar a quem mais precisa, além do atendimento virtual, o número de visitas domiciliares também aumentou. Para atender a nova demanda, o CREAS de Florianópolis vai receber um reforço na atual frota de carros. A entidade é uma das instituições beneficiadas pelo programa Mob Suas do governo federal. Extremamente importante para diminuir o risco de contaminação, principalmente o público de risco, como idosos e deficientes, tem essa prioridade de atendimento, então, de forma remota e, quando necessário, por meio de visitas domiciliares. Ao todo, 225 veículos serão distribuídos para atender a rede de proteção social básica especial do Sistema Único de Assistência Social, em Santa Catarina. Também serão beneficiadas organizações sem fins lucrativos e associações privadas que atendem a área de assistência social. É o caso desta Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. A instituição vai receber mais de 620 alunos e se prepara para oferecer salas de aula reformadas e um carro novo. Quando voltar com as salas todas novinhas, tudo pintado, tudo adequado, e com esse veículo que é de suma importância, né? Com esse veículo que é feito o atendimento às famílias. Em dois anos, o governo federal já entregou 715 veículos. Foram mais de 460 carros de passeio, como esses, e 253 micro-ônibus. A ideia é ampliar a mobilidade, a acessibilidade e o transporte de usuários e equipes multidisciplinares da assistência social em todo o Brasil. E aí E aí Tchau.